Fabricadas na Itália totalmente em platinum silicone, as formas Pavoflex permitem que você diversifique e valorize sua linha de sobremesas cremosas. Muito resistentes podem ser submetidas a temperaturas extremas, indo de menos 40 graus até 280 graus centígrados, ou seja, são apropriadas para utilização no freezer e no forno convencional ou de micro-ondas. Podem ser lavadas facilmente na torneira ou lava-louça sem deformar, permitindo ser reutilizadas por milhares de vezes. São antiaderentes e dispensam o uso de óleo, manteiga ou desmoldante para extrair os produtos. Consulte todos os modelos disponíveis de formas de silicone Pavoflex e aproveite as ofertas do Armazém 2000 para comprar toda a variedade de modelos que precisar para encantar sua clientela com sobremesas criativas e deliciosas.